Encerrando sua agenda da primeira edição do governo itinerante 2011 em Sinop, o governador Silvão Barbosa inaugurou obras que contemplam o setor de segurança na cidade, como o lançamento das futuras instalações da sede da Defensoria Pública de Sinop. Ao todo, a obra está orçada em aproximadamente 2 milhões de reais, sendo 700 mil oriundos do governo do estado. E vem aqui nos alegar com grandes obras, eu acho que é isso que é importante. O importante é trazer obras que ele trouxe hoje para Sinop, trouxe para Santa Carme, Feliz Natal, Cláudio, União do Sul. Então é isso que faz para nós aqui, como parlamentar, aqui do norte do estado, ficar orgulhoso. Eu acho que é assim que tem que ser. O governador Silvão Barbosa e o prefeito Juarez inauguraram também a base comunitária de segurança pública do município. Nesta obra, o governo investiu aproximadamente 200 mil reais. Essa base comunitária é um prédio diferente um pouco desse, é um prédio de 70 metros quadrados, vem com duas viaturas, duas motos e dez câmaras de vigilância no entorno. Nós vamos começar a trabalhar também a questão de câmaras de vigilância aqui em Sinop. Trará muito mais segurança tendo ali uma base comunitária. Para o governador Silvão Barbosa, investir em segurança pública é investir no bem-estar social. Ele destacou que o estado continuará trabalhando para fortalecer e dar qualidade à segurança pública das cidades. Segurança pública nós elegemos como uma das áreas que precisa permanentemente receber investimentos. Nós temos que trabalhar na estruturação de veículos e equipamentos, aparelhamentos adequados para o sistema de segurança. E concurso público, concurso público para chamar os efetivos para suprir a demanda que temos em todo o estado de Mato Grosso. Nós lançamos a obra do prédio que vai ser instalado a defensoria pública. Era um convênio que nós já havíamos feito com o prefeito, ele estava adequando, ajustando o projeto, arrumando a área. E hoje foi possível fazer o lançamento do dinheiro, já está na conta da prefeitura que vai executar a obra.